Olá, boa tarde, Tânia Abreu. Boa tarde para você que assiste ao Balanço Geral. Nós falamos aqui, olha só, no cemitério da Torre. Um cemitério que traz um total descaso à sociedade de Vargem Grandense. Como nós podemos perceber, o cemitério está realmente um caos. É uma falta de respeito. Os familiares de pessoas que estão enterradas aqui mostram muita insatisfação, muita indignação, realmente muito indignados com essa situação. Também não é para menos, olha como é que se encontra este cemitério. Cara, é um total descaso realmente com a sociedade de Vargem Grandense. Nós estivemos conversando com alguns moradores e por incrível que pareça, os próprios moradores estão se reunindo para dar um jeitinho aqui, porque a situação realmente está muito complicada. Vale ressaltar que a nossa equipe de reportagem já esteve aqui algumas vezes. A situação neste período foi resolvida, porém agora se encontra novamente neste estado. O que resta é lamentar e esperar para que essa situação seja resolvida, porque quem paga com isso são os Vargem Grandenses. Olha só, a quantidade de mato é tão grande que uma pessoa facilmente pode se esconder aqui. Então, com certeza, isso gera, olha só, pode esconder uma pessoa aqui, sem falar na iluminação que o cemitério não tem, viu? É uma indignação muito grande que as pessoas com seus entes que estão aqui sentem, viu? Afinal de contas, olha a quantidade absurda de mato aqui neste cemitério. Gente, eu estou com medo. Olha isso. Realmente é uma situação muito triste, muito lamentável, muito complicada. Agora nós vamos mostrar mais, vamos além, né? Vamos mostrar a situação deste cemitério da torre. Os vizinhos estão indignados com isso, pessoas que moram aqui próximas. Dificuldade de andar aqui é horrível, é muito grande. Uma dificuldade extrema a gente tem de andar aqui. Olha só, do jeito que se encontra este cemitério. Realmente é uma coisa lamentável. Olha este túmulo aqui. Gente, olha este túmulo do jeito que ele se encontra. Sinceramente, né? Isso é uma falta de respeito. Olha do jeito que esse túmulo se encontra. Completamente cheio de mato. Sem falar na dificuldade que a gente tem para andar aqui, viu? Realmente, infelizmente, essa é a situação, viu, Toninho? Nós voltamos com você nos estúdios do Balanço Geral. Então, vamos lá.